Continuarás dando glória a Deus, não permitas que teus sonhos sejam decididos se serão ou não realizados por intromissões alheias? Ainda não percebeste que muitos ficam tristonhos quando contemplam as coisas boas que tens conseguido? Pede luz, caro amigo e irmão, porque aranhas sorrateiras querem enlaçar-te e aprisionarem-te em suas teias. Procura segredares mais a tua vida, fechando a porta entre tu e tua família e juntos, com humildade e perseverança, busquem sem medos e hesitações suas almejadas vitórias. Pede a Deus que continue sendo teu escudo e guarida, que te livre de ciladas e armadilhas e que te encha cada vez mais de paz, de bênçãos e de glórias celestiais. Se entregares ao Senhor dos teus dias o comando, Cristo cercará e colocará teus adversários num canto e tu, sem temeres as noites escuras e seus espantos, continuarás tua caminhada dando glória ao nome de Deus. Aquele que ama, unge e nunca desampara os filhos seus. Música 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 Música